Legenda por Sônia Ruberti 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 João, nós vamos fazer uma uma esclava, uma esclava, uma esclava, uma esclava é uma ramificação do Rio e são uma equipe só, temos uma equipe em Muritizeiro, temos uma equipe em Muritizeiro, temos uma equipe em Vaso da Palma, em Muritizeiro estamos com o Marcos Vinicius lá, nosso amigo Marquinhos, em Vaso da Palma estamos com o Rodrigo, que é ele que vai entrar aqui agora para falar com vocês, o Bruto. E a gente falando assim, uma coisa que o Bruto. legal, Joãozinho obrigado mesmo, meu amigo João e parabenizar por esse evento por essa disposição por pessoas desse jeito que a gente tem que sempre dar espaço eu vou rápido, intervalo, Rodrigo entra aqui fazer essa substituição no lugar de João Paulo já estou de volta com você